Você sofre com infecção urinária de repetição? Então conheça agora uma solução natural para auxiliar na melhora da imunidade e prevenção de infecções do trato urinário. Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Xixi Comfort, um blend que foi desenvolvido visando auxiliar você que sofre com infecções do trato urinário. Confira então tudo sobre ele hoje. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. E os estudos que eu utilizei para embasar o vídeo, eles vão estar lá no final da descrição. As infecções do trato urinário acometem cerca de 150 milhões de pessoas no mundo. Cerca de 40% das mulheres e 12% dos homens vão apresentar ao longo da vida, pelo menos uma vez, a infecção urinária. E nas mulheres acaba sendo bem mais comum. E dessas que apresentam infecção urinária pelo menos uma vez, cerca de 25 vão ter casos de infecção urinária recorrente, ou seja, que vão apresentar duas vezes ou mais esse quadro no período de seis meses. E nesse contexto foi desenvolvido o Xixi Comfort, que é um blend com ingredientes voltados ao suporte da saúde íntima feminina, auxiliando na melhora da imunidade e também na prevenção de infecções do trato urinário, que acomete em muitas mulheres. Bom, e quais os ingredientes presentes, então, nessa formulação? O ativo principal vai ser o cranberry em pó, que é um fruto, um fruto vermelho, pequeno, e que tem aí muitos estudos mostrando os efeitos nas infecções do trato urinário. E, junto com ele, a gente vai ter a vitamina C, a vitamina A, o zinco e o selênio, que são importantes para a gente ter um sistema imunológico, um sistema de defesa atuante. E agora que a gente viu o que é e qual a composição do produto, vamos ver por que ele pode ser um aliado. O cranberry, que é o principal ativo desse blend, ele vai ter na sua composição duas substâncias que se destacam, as proantocianidinas do tipo A e a demanose. Então, vários estudos científicos têm demonstrado que essas substâncias, elas acabam interferindo, diminuindo e até impedindo que as bactérias, elas fiquem aderidas no nosso trato urinário, causando aí a infecção. Então, de uma forma bem simples, como que isso acontece, né? A bactéria, ela tem como se fosse uns ganchinhos, e ela, por meio desses ganchinhos, gruda na nossa parede, no trato urinário, certo? Mas, quando a gente tem a demanose e as proantocianidinas, o que que acontece? Elas acabam ficando presas nesses ganchinhos, e dessa forma a bactéria não consegue se fixar, se prender no nosso trato urinário. Isso ajuda nessa eliminação dessas bactérias. E, além disso, também deixa a urina mais ácida, fazendo com que fique um ambiente não, assim, muito agradável para essas bactérias, ajudando também nessa eliminação. Além da ação antimicrobiana, a gente pode também destacar essa redução, então, da adesão das bactérias na parede do trato urinário. A demanose é um tipo de açúcar encontrado naturalmente no nosso corpo, mas também no cranberry. E estudos preliminares demonstraram já esses efeitos, né? Desse açúcar diminuindo essa carga microbiana, essas bactérias no nosso trato urinário, diminuindo duas vezes no trato urinário e até quatro vezes essa quantidade de bactérias na bexiga. E quando essas bactérias, elas se ligam na demanose que está livre, elas acabam não conseguindo, então, grudar, né? Se aderir no nosso trato urinário, e acabam sendo expelidas, eliminadas pela urina. Um estudo, ele demonstrou que as proantocianidinas presentes no cranberry são capazes de potencializar o tratamento das infecções urinárias realizado com antibióticos e auxiliar no combate, né? A uma crescente preocupação que é a resistência a antibióticos. Nós temos também na formulação dois ingredientes, né? Que dão um suporte muito interessante para o sistema imunológico. A vitamina C, que auxilia, né? Estimula a síntese, principalmente a produção de glóbulos brancos, como linfócitos, auxiliando no combate a infecções, certo? Além de ter uma ação antioxidante, auxiliando também no combate do excesso de radicais livres. E a gente vai ter o zinco também, que é muito importante para a gente ter um sistema imunológico funcionando bem. Além disso, ele vai ter um papel muito importante na resposta inflamatória. E a deficiência de zinco está muito relacionada com o sistema imunológico, que não funciona de uma forma tão adequada. E isso pode levar a um aumento da chance de acabar desenvolvendo alguma infecção. Bom, vamos ver agora então como incluir esse produto na rotina. O consumo é bem fácil, bem prático, certo? Ele vem em cápsula e a indicação é consumir duas cápsulas de 500mg ao dia. Por ser um blend vegetal junto com nutrientes, não é um medicamento. E você pode estar utilizando então por longos períodos. Você vai estar na verdade fortalecendo, dando nutrientes importantes para o seu corpo. Falando um pouco mais então do produto, ele vem em uma embalagem que é totalmente sustentável. É um produto autorizado pela Anvisa. Ele vem com 120 cápsulas, ou seja, é para dois meses de consumo. É importante comentar também que não há nenhum ingrediente de origem animal na formulação, certo? E que, como não é um medicamento, na dose indicada, ele também não interage com medicações, certo? Então você pode estar utilizando de forma contínua, garantindo aí esses nutrientes para o seu organismo. Então, resumindo, o Xixi Comfort, ele visa auxiliar no sistema imunológico, na prevenção de infecções do trato urinário, e também utilizar, né, ser utilizado como um tratamento auxiliar para essas infecções que acometem grande parcela da população. Além disso, como é a semana de lançamento, ele está com 10% de desconto, gente. Então, aproveite essa condição especial para garantir o seu. O link está ali na descrição. Você gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e compartilhe ele com alguém que você conhece que sofre bastante com as infecções do trato urinário. E se você ficou com alguma dúvida, coloca ali também nos comentários. Caso você tenha interesse de saber mais sobre o cranberry, que é o principal ativo da formulação, eu convido você a assistir o vídeo que tem aqui no canal falando sobre ele. Até mais!